Boa noite, aqui é o Nelson Jobb, a gente está iniciando a aula aberta do curso Taburo Godança. Essa aula aberta faz parte de um curso maior que vai se estender ao longo das outras terças-feiras desse mês de maio. São mais três encontros. Cada um desses encontros corresponde a um capítulo do meu novo livro, Livro na Borogodança. Então, o próximo encontro vai ser a peia, o terceiro encontro. O próximo encontro é o segundo, vai ser a peia, o terceiro vai ser o pororocário, o quarto, a borogodança. Sendo que no quarto, a gente vai ter uma atividadezinha prática, a gente vai fazer uma meditação no final, que tem tudo a ver com o final do livro. Eu vou explicar isso com mais calma no final, porque, agora, no início, o que eu pretendo fazer é me apresentar, ao mesmo tempo que eu vou me apresentando, eu vou introduzindo o campo de onde a borogodança emerge, que tem a ver com o meu percurso anterior. Então, eu vou apresentar um pouco a minha história, um pouco mais estendido. não é por auto-adulação, mas é para, ao mesmo tempo, introduzir o que foi pregresso de onde a borogodança emerge. E, à medida que vocês tiverem alguma questão, eu prefiro que vocês façam por áudio mesmo. Mas, se for o caso, por algum motivo, pode fazer por escrito também. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, sou mineiro, e tive que trabalhar em Minas, em fazenda, mas o trabalho que eu gostava mesmo de fazer era o trabalho de DJ. Trabalhei como DJ há muitos anos lá em Muriáé e um pouco aqui no Rio também. E o som que eu tocava era um som, para variar, era um som também transdisciplinar. Misturava rock, pop, MPB, eletrônico, etc. E eu gostaria de ser DJ até hoje, mas o mercado é muito segmentado, e a coisa segmentada não funciona comigo. Mas, nas minhas festas de aniversário, sempre que eu posso, eu coloco as minhas musiquinhas lá. Eu tenho uma certa simpatia pelo anarquismo, mas, quando eu sou DJ, eu sou super ciumento com a minha playlist e não costumo abrir muito, não. É onde o meu anarquismo fracassa, principalmente. Então, eu fiz graduação em psicologia. Eu fiz graduação na psicologia na PUC, aqui do Rio. E eu, a princípio, estava envolvido com a questão junguiana. E, com o tempo, fui fazer estágio na Casa das Palmeiras. Então, eu conheci a doutora Anísa da Silveira, pessoalmente, que é um encontro muito marcante para todo mundo que cruzou com ela. A doutora Anísa era uma pessoa absolutamente incrível. E ali, claro, na Casa das Palmeiras, você aprende a trabalhar com a chamada emoção de lidar, a trabalhar com casos de esquizofrenia. Chamar de arte-terapia seria uma espécie de reducionismo, mas você usa pintura, papel machê, etc. Mas uma das coisas muito marcantes foi trabalhar com o teatro. Na verdade, o cliente... Ela chamava de cliente os pacientes. O cliente dirigia a peça. E a gente era meio que ator e figurinista das peças. Então, na verdade, a gente materializava as questões psíquicas dele ali. Era uma coisa muito interessante, muito forte. Depois eu virei coordenador cultural da Casa das Palmeiras. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muita gente pessoalmente por organizar o ciclo de palestras lá. Frei Betto, Leonardo Boff, o Mário Novello, depois virou um parceiro na revista Cosmos e Contexto e nos eventos que a gente organiza no CBPF, onde eu conheci, inclusive, o Salim. Conheci muita gente, conheci o Augusto Boal, o Ligado ao Teatro, essa galera toda. Mas, no desenvolvimento meu da clínica, eu logo me interessei muito pela esquizoanálise do Deleuze Guattari. Fui abandonando a questão junguiana, mas levei da questão junguiana as questões ligadas à alquimia, hermetismo, espiritualidade, sincronicidade. A sincronicidade foi migrando para outras coisas, se tornando outras coisas. Eu fui pegar em Bergson, Simondon, Deleuze, o conceito de ressonância, para trabalhar com mais consistência, a meu ver, o conceito de sincronicidade da forma que o Jung trabalhava. E aí, da esquizoanálise, eu comecei a trabalhar muito também com acompanhamento terapêutico. Então, eu levava casos de singularidade psíquica para cinema, praia, shopping, viagem, trabalhava na casa deles. E foi uma experiência muito rica e trabalhava também com consultório. Mas aí aconteceu o seguinte, eu percebi que, paralelo a isso, eu organizava grupos de estudos. Eu percebi que a minha capacidade de instaurar micro-revoluções, mudanças na vida das pessoas, fazer o olhinho brilhar, fazer a vida mudar, era muito mais potente no grupo de estudo do que no consultório de acompanhamento terapêutico. Claro que no acompanhamento terapêutico tem os seus limites, claro que eu considero que eu fiz trabalhos interessantes, mas é ali no grupo de estudo que eu achava que a coisa realmente acontecia. Então, gradativamente, eu fui parando de atender e fazendo grupo de estudo, mas sempre grupo de estudos numa pegada que era, parecia que era, de fato, transformadora, inclusive para mim. Então, foi o que eu comecei a fazer da minha vida a partir de então. Ali na graduação, eu me interessei pelos estudos de complexidade, Edgar Morin, que já era uma questão de inter- e transdisciplinaridade. Mas, quando eu fui avançando no estudo de Deleuze e seus intercessores, Spinoza, Nietzsche, Bergson, Simondon, Stengers, aquela turma toda, fui vendo que a coisa do Morin já não me interessava tanto, me parecia tão consistente assim. Apesar de eu ter montado, ser cofundador do Instituto de Estudos da Complexidade, ter estado com o Morin pessoalmente várias vezes, em reuniões, tirei dúvidas, mas aquilo foi me encantando menos e a esquizoanálise foi me interessando mais, a filosofia da diferença. Eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado no HCTR, História da Ciência, das Técnicas e Epistemologia. Isso é um nome complicado para dizer e interdisciplinar. E meu orientador foi um físico já falecido, uma pessoa muito querida, que é o Luiz Pingeli Horta. E aí a minha tese, a minha proposta de dissertação de mestrado foi fazer uma ponte entre o modelo de consciência quântica do Penrose e o Hemeroff. Eu estou vendo que o meu vídeo está agarrando um pouquinho, tá? Mas vocês estão me ouvindo bem? Bem pouquinho, já está normal. Está normal, tá, ok. Então, no mestrado eu fiz, a minha dissertação foi sobre a relação do modelo de consciência quântica hipotético de um grande físico inglês contemporâneo, inclusive ganhou o prêmio Nobel por outros motivos, que é o Penrose, e ele tem um modelo de consciência quântica junto com um médico norte-americano chamado Stuart Heimler. Um cara interessante que tem abertura para a espiritualidade, o Penrose não tem, não. Mas o Penrose tinha interesse, e o Hemeroff também tinha muito interesse em filosofia, Leibniz, Spinoza, Whitehead. Então aquilo deu muito samba. O Pingeli era apaixonadíssimo pelo modelo de consciência quântica do Penrose. A gente chegou até a organizar esse evento aqui juntos, Transpinalidade da Consciência, está aqui o nosso nome, e de mais dois colegas, que eram alunos do Pingeli também. Esse livro está disponível gratuito no meu site, o PDF. É um simpósio que a gente organizou sobre a Transpinalidade da Consciência. Bem legal. Tem filósofo, matemático, físico, psicólogo. Só não teve dançarino de cancã, mas teve de tudo. E no doutorado, eu descobri no mestrado uma coisa que mudou o rumo da minha vida. Eu descobri que o Newton, o Isaac Newton, o maior físico de todos os tempos, um tempo de importância para a história da ciência, ele foi um grande alquimista. Ele tinha uma das maiores bibliotecas de alquimia do século XVII. Quando eu soube isso, ali com o Pingeli e outros professores ali no VST, na História da Ciência, eu falei, ué, gente, então explicaram tudo errado para a gente. O maior físico eram os maiores alquimistas. O conceito de gravidade, que é o conceito mais importante dele, foi inspirado na força oculta da alquimia. A ideia de que tudo atrai tudo. Forças ocultas. Então, na verdade, a gravidade é uma matematização da força oculta. Quando eu vi isso, eu falei, olha, então nós temos que recontar a história toda do pensamento. Isso é um indício de coisas muito mais profundas. E a forma como todo pensamento foi explicado, ele foi explicado de uma forma muito esquisita, muito secularizada, muito iluminista. se você, por exemplo, for pegar o Cosmos lá, do Carl Sagan, etc., e mesmo a versão nova, você vai ver assim, olha, o Newton, no começo, ele se interessava por alquimia, mas depois ele virou um cara sério e largou aquilo para lá. Se você for olhar na Wikipédia, vai falar que o Newton é alquimista. Mas se você for pegar o trabalho da Beth Dobbs, uma acadêmica inglesa, especialista na obra alquímica do Newton, você vai ver que a alquimia influenciou o conceito de gravidade, porque a gravidade é a ação à distância, é uma força oculta. E quando ele resolveu blindar o livro mais importante dele, que é o Príncipe, essa parte mais alquímica migou para a ótica. Inclusive, na ótica, ele fala que acredita na transmutação da matéria. Depois, ele introduziu, na segunda versão do Príncipe, a famosa epígrafe, hipótese non fingo, de forma que fique mais blindado ainda, não faça hipóteses, no latim. Bom, disso aí nasceu minha tese de doutorado, ontologia onírica. Eu propus uma grande relação entre filosofia, ciência, arte e espiritualidade. Naquela época, a espiritualidade, sobretudo, era o hermetismo, coisa que o Newton trabalhou bastante. Dessa tese de doutorado, um pouco depois do fim da tese, um ano depois, só para vocês saberem um pouco da história da coisa, na defesa, quem estava na minha defesa, quem fazia parte da minha banca de doutorado? O presidente era Luiz Pinguelli Rosa, membros da banca. Mário Novello, cosmólogo. O Mário é conhecido por defender um modelo cosmológico de universo eterno, bouncing em detrimento do Big Bang, muito crítico ao Big Bang, entre outras coisas, mas sobretudo isso. O antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, o filósofo deleziano Alteiris Maciel, o matemático Ricardo Bruce Lee e a neurobióloga Mayra Froese. Talvez vocês estejam pensando assim, nossa, que maravilha, foi uma discussão linda, encantadora. Não, foi uma porradaria sem fim. Mas, no final das contas, deu tudo certo. E foi aprovado sem restrição. Pouco depois, um ano depois, resultou no livro. Meu primeiro livro, Ontologia Onírica, Confluência entre Magia, Filosofia, Ciência e Arte, prefácio do Pinguele e a Orelha do Mário, do Mário Novella. Nesse livro, na verdade, a gente não tem grandes criações conceituais. O Vórtex, o primeiro conceito que eu criei, tem a Ontologia Onírica propriamente dita, daqui a pouquinho eu falo disso, mas o livro em si, grosso modo, ele é o quê? O livro é uma relação entre vários saberes. Vou mostrar aqui, rapidamente, a tabela de ressonância que é o coração do livro. Então, aqui é o famoso cone do Bergson, virtual, intensivo e atual. E aqui, as suas correspondências. Os sete princípios, princípios herméticos, na filosofia da diferença e nas funções da física moderna. Então, eu fiz uma correspondência disso. Lembrando que princípios herméticos, gente, na verdade, é uma invenção do século XX, do começo do século XX. Os textos clássicos herméticos, século I, II, III e IV, não tinha organização em sete princípios herméticos. Aquela coisa que a gente ouve falar, o que está em cima, como o que está embaixo, princípio de gênero, princípio de... mentalista. Não tem nada disso. É claro que a ideia do que está em cima e do que está embaixo, o princípio de relação em micro e macro, está lá nos textos clássicos, mas não organizada em sete princípios. Isso, na verdade, foi feito por um advogado que era adepto do Newfault, do Novo Pensamento, uma corrente norte-americana, com algum resquício lá na Inglaterra, e aí organizou de uma forma que popularizou o hermetismo dessa forma, mas não é um hermetismo puro, é um hermetismo que tem elementos de teosofia, tem elementos de cristianismo, tem elementos de outras correntes. Então, o Caibalion, de onde aparecem esses três iniciados autores do Caibalion, na verdade, é um advogado que é o Watkinsons, um advogado místico. O advogado entende tudo a base de lei, então tem os princípios herméticos, depois ele reescreve através de sete leis cósmicas, o Caibalion, de uma outra forma, já influenciado pela relatividade do Einstein, pela mecânica quântica, mas então é uma espécie de neo-hermetismo. Mas acontece que eu achei muito elegante ali o Deleuze, ali no Diferença e Repetição, ele organiza sete itens do simulacro, que me parece que tem muita ressonância com os sete princípios, e eu identifiquei coisas ressoantes também na física moderna. Veja bem, eu não estou dizendo ali que são a mesma coisa, eu estou dizendo ali que tem alguma ressonância. Aquilo teve muita importância para mim, há cerca de treze anos atrás. Hoje, na verdade, isso não tem tanta importância igual teve naquela época, mas o que interessa nesse livro são eleições ali de conceitos muito importantes da filosofia, de funções muito importantes da física e de algumas questões ligadas à bruxaria, espiritualidade, eu falo um pouquinho de hinduísmo e tal, mas depois da ontologia onírica, eu conheci um autor que me direcionou de uma forma muito mais consistente para o estudo acadêmico do esoterismo, que é o Walter Hanegraaff. O Walter Hanegraaff, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Walter Hanegraaff, ele escreveu esse tratado absolutamente incrível sobre o hermetismo, hermetismo e espiritualidade, essa que não está presente na bibliografia do ontologia onírica, está presente na bibliografia do Borogodansa, é um livro recente, de cerca de dois anos atrás, espetacular, então o primeiro capítulo da ontologia onírica seria completamente diferente. E outra coisa também recente é que foi lançada no Brasil a primeira tradução direto do original pelo Davi Pessoa de Lira, do Corpos Herméticos, que são os textos mais importantes da hermética, do conjunto de textos herméticos dos quatro primeiros séculos da Era Comuna, que dialogam muito com o neoplatonismo, tem muita influência do médio, tanto o neoplatonismo quanto o hermetismo e o gnosticismo têm uma influência muito grande do médio-platonismo ali, um pouco anterior. Enfim, então, ali do... Mas ali na ontologia onírica eu propus uma primeira prática importante que eu trabalho ela até hoje que é a assimilação onírica. O que é a assimilação onírica? É você trabalhar o sonho não do ponto de vista da interpretação, mas do ponto de vista de trabalhar o sonho como a extensão da realidade, não como representação, mas como uma realidade mais sutil. então a gente trabalha o sonho não interpretando, mas o sonho como um cultivo de devires para vigília. E aí a abordagem é completamente diferente. A gente faz isso muito, eu já fiz isso quando eu trabalhava em consultório, mas a gente faz isso às vezes nos grupos de estudo, nos cursos, quando o sonho é um tema relevante. Aí a gente, se o participante topa contar o sonho em público, a gente faz uma assimilação ali na frente de todo mundo. e é sempre muito interessante. Então, a coisa mais importante fora as relações inter e transdisciplinares é a proposta da ontologia onírica, cuja praxis é a assimilação onírica, e também tem o I-manifesto transsaberes, o I, entre parênteses, que é tanto e manifesta e manifesta ao mesmo tempo. O que são, afinal, os transsaberes? Ao longo da minha pesquisa, da minha relação com colegas que trabalham com inter e transdisciplinaridade, vamos definir. Grosso modo, disciplinaridade seria aquele saber puro, que eu acredito que não exista, uma filosofia pura, uma matemática pura, uma física pura, uma geografia pura, etc. O multidisciplinar é um do lado do outro, por exemplo, uma enciclopédia, ou, por exemplo, uma clínica multidisciplinar que você é atendido por um clínico geral, por um cirurgião, por um nutricionista, etc. Mas eles não conversam tanto um com o outro. E na interdisciplinaridade, você tem uma conversa, um atravessamento de um saber para o outro. Eu gosto... O exemplo que eu prefiro, não sei exatamente porque é dar a influência da sim filosofia dos primeiros românticos alemães na emergência do campo eletromagnético. Você tinha o campo elétrico, o campo magnético, você tinha uma filosofia ali, inspirada em Spinoza, dos alemães, de que tudo confluía. E isso criou um ambiente cultural propício para gerar a ideia de confluir o campo eletromagnético. Isso tem uma influência da filosofia na física, uma relação interdisciplinar. Agora, tem casos mais específicos, a etnomatemática, a biofísica. E você tem, finalmente, a questão transdisciplinar em que já cria um saber híbrido que você já não sabe onde está uma coisa e onde está a outra. Eu gosto muito também do exemplo das pinturas do Pollock. É uma pesquisa não muito, não assim 100% aceita. Isso aqui é uma pintura do Pollock, reproduzida em uma ontologia onírica. A pintura da fase abstrata dele. E aí eles colocaram essas pinturas abstratas do Pollock no computador. E, ao colocar as pinturas do Pollock no computador, eles descobriram uma relação fractal, uma geometria fractal, uma relação matemática. É um trabalho controverso, feito por um cara chamado Taylor, foi publicado nas grandes revistas, Nature, Scientific American, Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o fractal é uma geometria não euclidiana autossimilar, ou seja, a parte muito pequena tem uma relação matemática e geométrica com a parte toda, com o todo. E descobriram essa relação matemática em algumas pinturas do Pollock, sobretudo nas pinturas que ele destruiu quando estava bêbado. Você tinha acesso só às fotos. Aí é um bom também exemplo de intestinalidade. Você tem também um estudo semelhante identificando escala de Komogorov em certas obras do Van Gogh. A escala de Komogorov é um estudo de fluidos. E algumas obras do Van Gogh, aquelas pinturas que ele fez mais doidão, sem remédio, quando ele saía da clínica psiquiátrica, também tem uma análise que se descobre ali uma certa escala de Komogorov. Tem umas animações bem boas sobre isso aí no YouTube. Enfim, aí são exemplos interdisciplinares e o transdisciplinar seria esse saber híbrido, que você já não sabe mais o que é o quê. Se aquilo é filosofia, se aquilo é física, etc. Mas o que eu... o que eu... constatei na minha prática no meio transdisciplinar é que era muito comum, era acima da média, uma pessoa ter um discurso transdisciplinar e uma prática de vida disciplinar. Já vi, por exemplo, muitas vezes as pessoas numa clínica psicológica usarem autores ligados à transplanidade e aí, na hora de interpretar, usavam mesmo o complexo de édipo de sempre. E, muitas vezes, o discurso, os conceitos transdisciplinares, por exemplo, a noosfera lá do Edgar Morin, que é em cima do Theat Jardin, era, assim, uma firula, mas o que ocorria, de fato, era uma canálise tradicional, ortodoxa, até diria. Então, para resolver esse problema, eu cunhei o termo transsaberes para resolver o problema de você já fazer uma crítica e um alerta de que é importante haver uma ressonância e uma relação entre discurso e a vida. Se você tem um discurso de um jeito e uma prática de outro, nós já temos um problema, já temos um dualismo instaurado aí, grave. Então, transsaberes é justamente para convidar a esse uso do pensamento na vida com uma certa coerência, com uma certa ética. Bom, passaram-se os anos e aí eu fui continuando os estudos, e veio o pós-doutorado, e também veio junto com isso um mergulho cada vez mais profundo meu na espiritualidade. Eu já conhecia candomblé, já conhecia taoísmo, já conhecia budismo, mas uma coisa que eu comecei a pesquisar ali já no final da tese era a questão do parapsiquismo, pesquisar teoria e prática. Eu fui parar, por exemplo, na conscienciologia, favor não confundir com a cientologia dos Estados Unidos e lá do Tom Crulles. A conscienciologia é uma dissidência do espiritismo kardecista. O Waldo Vieira era próximo ao Chico Xavier, só que o espiritismo acabou se constelando mais ou menos como uma espécie de religião, ainda que eles não definam dessa forma. E aí o Waldo resolveu propor algo mais científico, ainda que isso também não tenha ocorrido exatamente dessa forma. Mas o que é interessante na conscienciologia, eu tenho várias críticas à teoria, tenho vários dualismos, uma questão às vezes de um certo conservadorismo político e tal, mas, não geral, mas em grande parte, mas o que tem ali de muito importante é uma pragmática do parapsiquismo ou mediunidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você vai para o candomblé ou você vai para um centro espírita, geralmente é mais ou menos assim, ou você é médium ou você não é. E lá na conscienciologia há uma espécie de musculação, uma academia de musculação do parapsiquismo. Você aprende exercícios, trabalhar a energia sutil, sentir o ectoplasma e desenvolver clarividência e perceber campos energéticos e tal, com muita proficiência. E isso aí foi uma herança muito importante que eu aplico até hoje. Então, da conscienciologia, eu herdei essa prática do parapsiquismo. Outra coisa que foi aparecendo é a questão do hinduísmo. E os textos e práticas desses sábios, muitas vezes é usado um termo problemático que é a questão do iluminado. A questão do iluminado é problemática porque muitas vezes é entendido aqui no Ocidente como uma espécie de santificação e como se o cara tivesse chegado em uma espécie de auge. E, assim, o que eu entenderia ali como um cara que é mais ou menos como um filósofo místico que teve uma certa compreensão interessante, mas santificá-lo e colocá-lo num patamar superior não faz sentido nenhum. Mas, agora, eu tenho uma certa... tive um certo interesse maior na tradição do Advaita Vedanta que tinha uma proposta não dual e nessa proposta não dual você não tem, por exemplo, uma separação entre uma divindade e o ser humano. Você tem uma questão ali mais misturada. Claro que isso é passível de várias críticas, de várias questões para se discutir. no livro seguinte que foi lançado em 2020 a versão e-book e em 2021 a versão definitiva impressa, Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica, eu estava praticamente muito influenciado já pelo Advaita Vedanta. E, no Borogodansa, eu estava estudando muito, na época da escrita, eu estava estudando o Shivaísmo da Caximira, que me ajudou em alguns aspectos. Mas, para mim, o grande esplendor do hinduísmo é, na verdade, um cara chamado Nisargadatta. O livro mais conhecido dele é chamado Eu Sou Aquilo, que é uma série de entrevistas com várias pessoas completamente diferentes, mendigos, bilionários ocidentais, acadêmicos, todo tipo de gente, e ele vai pegar as pessoas na sua singularidade e vai trazendo tudo porque ele entende como consciência com C maiúsculo, awareness, um que se move, o imutável, isso vai mudar de acordo com o momento da entrevista. As entrevistas estão compiladas nesse livro, que, inclusive, foi já lançado em português. Talvez o livro espiritual mais interessante que eu tenha lido. O que o Nisargadatta propõe ali vai influenciar muito o que eu vou falar, sobretudo, no quarto encontro, que é a questão da desreferencialização. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Vai fazer uma overview bem breve. Vamos desenvolver isso mais no quarto encontro. Então, o Nisargadatta é uma espécie de... Eu gosto de brincar. Eu considero o Nisargadatta uma espécie de Tim Maia desses sábios orientais. Porque ele não tem nenhum estereótipo daquele cara plácido, com um olhar agradável, com uma fala amorosa. Ele é um cara bravo, tem a maior cara de maluco. E ele fala assim, se você não está entendendo, você pode ir embora. Ele não tem nenhum dos estereótipos desses sábios orientais tradicionais. Por exemplo, o Ramana, que eu adoro também, é uma candura, tem um olhar, tem aquela roupinha que parece uma fralda. Não, o Nisargadatta, ele fala assim, não vai ter ashram, não adianta fazer ashram para mim, seria aquele templo onde teriam os satsangues, as reuniões. Mas quem quiser, vem aqui no meu só, ficar todo mundo apertado num quartinho desse tamanzinho ali e ele enxugando o suor num pano sujo. É muito curioso, tem vários vídeos disponíveis no YouTube, alguns documentários também. Então, por tudo isso, a questão ali da espiritualidade fica muito interessante ali. É claro que a questão do taoísmo e outras vertentes do hinduísmo, budismo, é claro que interessam a gente também. O gnosticismo, o hermetismo e tal, mas eu estou falando aqui das coisas que mais influenciaram. Bom, e aí, então, em 2021, aparece a versão definitiva do Vórtex. Aqui são criados conceitos originais. O Vórtex, ele aparece de forma muito embrionária na ontologia onírica e nesses sete anos ele foi sendo trabalhado, desenvolvido, colocado em questão, discutido em grupos de estudos, congressos, palestras, e ele ganhou uma cara mais consistente. E, claro, eu fui também desenvolvendo as minhas experiências místicas, espirituais. Tive muita experiência com o xamanismo também, participei de vários rituais de ayahuasca, alguns de tenda do suor, alguns de, também, rapé, campunca, veneno de sapo, participei de vários rituais xamânicos, tudo isso, influenciou no caldo aqui. Particularmente, tem uma experiência que eu cito no primeiro capítulo do Boromba Dança, que é a minha experiência de peia, e daí o capítulo se chama Peia, que vai ser o tema da semana que vem. A peia é a... A peia é a experiência de encontro com seus aspectos sombrios, ou, se você quiser um termo mais pop, a bad trip da admiração do uso com ayahuasca. Mas, claro, você está dentro do ritual e você está auxiliado pelo pajé e pelos guardiões que o auxiliam. Então, ali, nessa experiência de peia, eu perdi todas as referências de certo ou errado e cheguei numa espécie de grau zero da cultura. Eu não tinha mais referência nenhuma. Eu poderia virar um bandido, um assassino, um manipulador, ou alguma coisa assim. Claro, isso eu não fiz nada. Isso foi só uma experiência ali dentro do ritual. Eu quietinho, parado, tendo essa aflição toda. E aí, eu fui reconstituindo a minha existência a partir ali da ética do Spinoza, no sentido de que você não tem regras morais a priori, mas você tem a ética daquilo que é mais potente no aqui e agora. Não é caso da gente ficar falando de Spinoza nesse primeiro encontro, mas, a partir dali, eu tive uma relação com o Spinozismo muito mais intuitiva, vamos usar esse termo por enquanto, esse termo vai ser problematizado ao longo do curso, mas vamos usar esse termo por enquanto, do que eu tinha antes, apenas lendo os autores. E aí, eu fui aproximando um pouco a questão da ética, sobretudo, o terceiro gênero do conhecimento, que é a intuição na ética, com esses sábios hindus. Fui fazendo ali uma relação e me alimentou durante muito tempo, ainda que hoje eu problematize isso um pouco mais, mas, durante um tempo, isso foi muito rico. então, o xamanismo foi também uma... principalmente os rituais feitos com indígenas, mas não é uma coisa que eu faço muito hoje em dia. Fiz durante uma parte da minha vida, fiz várias vezes durante uma parte da minha vida. Hoje em dia, eu aposto, sobretudo, na meditação. no vórtex, tem um capítulo dedicado a uma prática do exercício em vórtex. O exercício em vórtex justamente é uma espécie de confluência, de ressonância entre a prática de estado vibracional, de trabalhar as energias sutis, da conscienciologia, por exemplo, e de outras escolas, com uma meditação ligada à ideia de auto-inquirição do Advaita Vedanta. O que quer dizer auto-inquirição? Quer dizer que a meditação aqui não é entendida como o Ocidente se apropriou da ideia. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso no Ocidente é o Mindfulness. Ou seja, você vai respirar profundamente, propor um relaxamento, um descanso do seu funcionamento mental para ter bem-estar, para diminuir estresse, esse tipo de coisa. Não é isso. A auto-inquirição, claro que ela pode ser otimizada para você sentar, ficar em posição de lótus ou não, respirar profundamente, fechar os olhos e se concentrar. Mas a auto-inquirição pode ser o tempo todo. Você descastando cebola, você escolhendo fruta na feira, você estudando, você transando, você dançando, você não fazendo nada, você feliz, você entendiado, você triste. Tudo isso pode ser, todos esses epifenômenos da vida podem ser setas apontando para isso que eles chamam ou de consciência com C maiúsculo, awareness em inglês, imutável, um que se move, dependendo do contexto, bugir aí no taoísmo, nirvana e por aí vai. Então, nesse livro aparece a versão madura do conceito de vórtex, aparece a versões mais simples do exercício em vórtex, um projeto transtópico, para não dizer o tópico, que é a vila de vórtex, que seria uma vila baseada nas ideias dos transsaberes, e tem várias imagens aqui que a minha companheira fez, a Paloma, para compor com a ideia de vórtex, seria uma vila auto-organizada, baseada nesses princípios, mas, na verdade, gente, escrever sobre vórtex foi, na verdade, cada vez mais um trabalho de edição, de diminuir o texto, porque, se você for basear uma vila na ideia de liberdade, de autogestão, você não pode ter muitos princípios, você tem que ter sugestões, e que a vila se auto-organize e que ela seja construída no aqui e agora. A primeira versão, eu aparecia lá, aspectos fascistóides meus querendo decretar como é que a coisa ia funcionar. Eu fui levando porrada do pessoal do grupo de estudo, fui relaxando, e, na verdade, o texto foi só encurtando, 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 você tem só sugestões aqui. Usar biodigestores, nos vasos sanitários, tentar usar material mais ecológico, possibilidade de ter uma economia própria coexistindo com a economia do país, e por aí vai. Tem também ali uma proposta política, que é a anarquia sagrada. A anarquia sagrada se transmuta um pouco. O Diego estava falando que Vortex lembra a zona autônoma temporária do Hacking Bay. É uma grande influência, sem dúvida alguma. Sou apaixonado por esse conceito. Mas eu associo também com um complemento que foi feito pela revista Ticum, que depois essa revista se desdobrou no Comitê Invisível, mas a revista Ticum tem um texto absolutamente espetacular chamado Hipótese Cibernética, que vai criticar esse mundo de hoje, que é o mundo do deus algoritmo. Só que é um texto de 20 anos atrás. e que eles propõem ali a zona de opacidade ofensiva, que seria o que... Porque a zona autônoma temporária não se preocupa com o seu entorno, e aí deixa a zona muito fragilizada. Então tem que trabalhar um pouco a sua permeabilidade com o exterior. Então eu junto um pouquinho a Thais com a Zou, a zona de opacidade ofensiva do Ticum, que é bem interessante também, é bem complementar, mas a influência maior, sem dúvida alguma, é o Hacking Bay. Agora, eu gosto muito do David Grabber também, que é um antropólogo contemporâneo, falecido em 2020. Sobretudo, esse livro absolutamente espetacular, Despertar de Tudo em português, que ele escreveu junto com o David Wengel, que é um... O Grabber é um antropólogo anarquista. O Wengel é um arqueólogo e escreveram um livro mostrando que na pré-história você tinha sociedades muito mais igualitárias. Esse livro é muito importante para o Borogodans. É muito importante para o Borogodans. A gente vai falar dele mais para frente. não sei se hoje, mas ao longo do curso. E também gosto do Saúl Newman, gosto mais dos anarquistas contemporâneos, mais do que Bacunin, Prudom, etc., que são importantes, mas eu prefiro os contemporâneos. Então, agora, a anarquia sagrada se transmuta na Borogodansa, no que eu chamo no Borogodansa de geopolítica libertária. Vai cada vez mais ganhar uma importância aqui para a gente os conceitos de guerra híbrida e guerra cognitiva. Grosso modo, a gente vai falar mais disso semana que vem, mas, grosso modo, guerra híbrida é uma técnica, vou chamar aqui técnica de controle do imaginário, que é uma forma de vencer guerra sem usar armas. Você vai usar o quê? Manipulação de algoritmo, ou seja, de redes sociais, e de propaganda, e de mídia, controlando mídia, controlando alguns diplomatas, controlando alguns militares, alguns jornalistas, para você criar um imaginário contra um presidente soberano, por exemplo, derrubar esse presidente soberano e eleger um presidente que vai favorecer quem está exercendo a guerra híbrida. Os teóricos de guerra híbrida sempre vão falar que quem faz guerra híbrida é o outro. Então, os teóricos que a gente está mais acostumado são teóricos mais de esquerda, vão falar que quem faz guerra híbrida é os Estados Unidos e a OTAN. Mas os militares que começaram a desenvolver o conselho de guerra híbrida lá nos Estados Unidos vão falar que quem faz é a China, é a Rússia. Na verdade, todo mundo faz. Claro que, pelo que a gente entende, a OTAN é menos ética e mais incisiva. Mas todo mundo faz guerra híbrida. Por exemplo, o Pierre Weiner, que é o maior especialista de guerra híbrida no Brasil, ao lado do Wilson Ferreira, nosso parceiro, e de outros, como o Tiago Espíndola, o Pierre vai dizer que a equipe do Haddad, em 2018, conversou com ele e ele deu as dicas de como vencer, como igualar a briga eleitoral com o Bolsonaro. Mas a equipe do Haddad disse que não ia fazer nada daquilo. No segundo turno de 2022, a equipe do Lula contratou o Janones, que é especialista em guerrilha digital. E aí a coisa ficou mais equilibrada. Todo mundo ficou assustado com o empate, mas quem estudava guerra híbrida não ficou assustado com o empate no primeiro turno de 2022. a teoria de guerra híbrida é muito associada pela galera que é muito marxista, que é muito acostumado com autores até ali, décadas de 80, mais ou menos, é muito associada com a teoria da conspiração. No entanto, quem trabalha com o conceito de guerra híbrida faz análises políticas muito mais precisas e com um grau de previsão certeiro muito maior. Então, não é teoria da conspiração e alguns autores que exageram mais podem até ser, mas esses grandes autores não fazem teoria da conspiração, usam elementos para pensar a questão da cibernética, da teoria, da tecnologia da informação, guerra cognitiva, a forma de transformar o cidadão comum em arma de guerra, ou seja, aqui no Brasil a criação de bolsominions e lulaminions, é bom sempre entender que isso é de todos os lados, não é só o outro que é manipulado, que faz parte do processo de criação de bolsominions, todo mundo faz parte disso, de certa forma. Então, com o desenvolvimento do estudo de guerra híbrida que envolve necessariamente o estudo mais acurado de geopolítica e com a problematização que foi feita até por mim mesmo, o Conselho de Anarquia Sagrada, isso foi migrando no Borogodança para o que a gente chama ali no livro de geopolítica libertária. E aí, a proposta não é fazer uma revolução, nem é ficar apostando nossa vida em certos partidos, ainda que votar possa ser uma atitude coerente, consistente e ética, mas a coisa mais importante é você fazer uma insurreição cósmica a partir do seu processo de suscitação de liberdade, de uma vida plena, que isso entre em ressonância. Entendendo que a revolução sempre vai trocar uma macropolítica por outra. E a gente está entendendo aqui que a gente quer fazer uma micropolítica e que essa micropolítica entre em ressonância o mais ética possível, o mais amplo possível. Então, isso aí vai migrando para o Brogodança, para a insurreição cósmica e geopolítica e liberdade. Tem um outro conceitozinho aqui que não vale a pena a gente desenvolver, que é a unidade dinâmica. E a unidade dinâmica é a soma de todos os votos, é uma ideia de totalidade em aberto, tal, 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 também que não vai aparecer muito aqui nesse curso. Antes do Brogodança, eu lancei um romance chamado Druan. Ele tem muito a ver com... Ele, na verdade, tem a ver com o meu blog Druan, que é um blog de contos. Druan é uma experiência de vida passada que eu tive. Não que eu acredite exatamente na ideia de vida passada, mas eu fiz a regressão e contemplei lá aquela vida e usei aquilo para o meu processo literário. Na verdade, eu entendo que existe uma memória cósmica, chame de virtual bergsoniano ou de registro à caixa, mas a memória está aí guardada no próprio tempo e a gente tem acesso a essas memórias mais afins com a nossa vida. Então, para mim, é muito mais um jogo de ressonância, de fazer pororoca. Pororoca vai ser o tema do nosso... terceiro encontro, do que propriamente uma vida passada, porque aí é um prolongamento do ego ao longo das eras e perde-se a dimensão do aqui e agora, do atemporal com a ideia de vida passada. De qualquer maneira, essa experiência de vida passada inspirou ali o blog e inspirou, mais tarde, o romance. Tecnicamente, é uma novela pela quantidade de palavras, mas a estrutura é de romance. E veja bem, ali no Druan não quer dizer que ainda não seja proposta dos transsaberes, a logo dos transsaberes ainda está aqui no livro, inclusive, e há no final do romance um artigo, um artigo escrito pelo Druan, pelo personagem, que é a mística sensível, que também é um conceito. A questão é a seguinte, no Druan, claro que ali tem um processo de inspiração ficcional meu, e é uma coisa que eu escrevo desde quando aprendi a escrever, que eu escrevo ficção, desde sempre. É a minha atividade mais antiga e a atividade que eu mais gosto de fazer até hoje. Meu próximo livro vai ser um romance, aí já com a estrutura de romance mais tradicional, maior e tal. Mas no Druan eu trabalho algo que eu não consegui trabalhar conceitualmente. Então, onde os conceitos não bastam, apareceu a questão ficcional, que é o quê? Para a gente encerrar essa introdução e apresentação. É o que eu chamo ali no romance de barreira vibracional. O que é barreira vibracional? Seria uma espécie de um conluio das forças mais poderosas do planeta ocultas, que a gente não tem muito acesso, as famílias mais poderosas, as pessoas que estão por trás das grandes empresas, mas que não aparecem na capa da Time, que não são CEOs, que dominam profundamente a espiritualidade, as práticas místicas e que trabalham para reduzir a capacidade de modulação da vida das pessoas. Isso é uma questão intuitiva, não tenho como provar isso, não tenho registro conceitual e histórico disso, mas eu desconfio que tem alguma coisa por aí, eu transformei isso em literatura, e aí o personagem, com a ajuda de algumas pessoas, inclusive de uma inteligência artificial ética, ele ajuda a diluir um pouquinho a barreira vibracional. Bom, e aí eu chegaria na borogodança, mas antes de chegar na borogodança propriamente dita, eu quero saber se vocês têm alguma coisa para comentar, para perguntar, quero saber como é que está até agora para vocês. Bom, Sigo então? Tem certeza? Tranquilo, mas eu não tenho nem o que falar, né? É. É, isso aí que eu falei, você já sabe de cor. Olha só, eu, o Alteriz Maciel, um grande parceiro nosso, filósofo deleziano, ele há alguns anos atrás, poucos anos atrás, deve ter aí mais ou menos uns quatro anos, um pouco menos, ele organiza uma série de congressos, né? E ele organizou uma edição de uma revista acadêmica e me pediu um artigo. Nessa época, eu já estava ficando cada vez mais comovido por algumas questões da brasileiridade, né? O conceito de ninguém-idade do Darcy Ribeiro, que inclusive está sendo cancelado um pouco hoje em dia, né? Já tinha muito interesse em Guimarães Rosa, em Clarice Lispector, Manuel de Barros, mas isso aí foi aumentando, entrando mais em contato com essa coisa da brasileiridade, ou brasilidade, né? E aí sempre me comoveu também essa ideia de que em algumas partes da Amazônia há uma confluência, e em outras partes do mundo também, né? Mas em algumas partes da Amazônia há confluência das águas do rio com as águas do mar, que gera uma onda tremenda e que nesses lugares é muito comum ter campeonato de surf. E essa confluência das águas do mar com as águas do rio é chamada pelos indígenas de pororoca, né? E aí eu escrevi um artigo chamado Pororoca em que aí eu vou lentamente transmutando a ideia de ressonância para a ideia de pororoca, né? A gente vai desenvolver bastante isso aí semana que vem. Bom, o... o... aí nesse artigo eu vou trabalhando algumas coisas do que que seria a singularidade brasileira, penso algumas coisas em relação à educação, penso algumas coisas em relação à clínica, né? Era um congresso e uma revista de voltada para a clínica, ainda que não seja uma preocupação central minha, né? Mas como a revista O Convite foi ligado à ideia de clínica, eu trabalhei um pouco a questão de clínica e o que eu trabalho a clínica é sempre pensando a clínica como inseparável, indissociável à questão da educação. E eu penso a educação como o T. Engelde pensa a educação como uma modulação da atenção, não como transmissão de conhecimento, muito menos como transmissão de conhecimento, mas como uma modulação da atenção. E modulação da atenção vai ter muito a ver com a questão da meditação, né? Se a gente for levar a sério essa questão da autoinquirição, vai entender isso também como modulação da atenção. Então houve uma convergência ali de antropologia, educação, clínica, meditação, espiritualidade, que para mim é muito importante. Bom, esse foi um artigo que ele foi bastante lido, ele circulou bem e tal. E anos depois eu já estava estabelecendo, eu já tinha estabelecendo um diálogo cada vez maior com o Alassi Lopes. O Alassi Lopes, ele é um filósofo historiador brasileiro, muito querido, meu, meu amigo, aqui do Rio, e uma das mentes mais criativas do Brasil atual. E o Alassi Lopes, ele cunhou termos como espaçologia, golpe cognitivo, trauma do tronco, trouxe a questão da tia Ciata, que foi muito importante para a borongodança, já estava conversando muito com o Falso Fawcett, o músico, o escritor, estava no nosso grupo de estudos avançados, as discussões estavam ficando cada vez mais profundas e interessantes, tem algumas pessoas do grupo de estudos aqui. E aí, um belo dia, eu acordei, veja bem, essa coisa de acordar com ideia já é uma coisa que acontece há alguns anos comigo, conceito de anarquia sagrada, de vortex, apareceram na aurora do dia, no despertar. Eu acordei, não estou dizendo que eu sonhei, não ficou claro se eu sonhei, eu acordei, é claro que eu acordei com a letra de música, uma letra de um funk misturado com samba e enredo, misturado com rock'n'roll, misturado com synth pop, uma letra de um funk transdisciplinar chamado Borogodança. Veio a letra toda, acordei com a letra toda na cabeça e com a própria ideia em torno da Borogodança. Eu acordei, corri lá para o bloquinho, anotei a letra num garrancho e depois eu passei a limpo. Essa letra está no final do livro, veio com a melodia já pronta e ao longo desse, do dia, dos três dias seguintes, eu fui escrevendo o artigo Borogodança, primeiros passos que foi publicado na Cosmos e Contexto e depois eu apresentei lá no evento da Cosmos e Contexto. Que aí já estava cada vez mais no crescendo esse interesse pela brasileiridade. E aí, com o advento desse artigo e dessa letra da Borogodança pairando em mim, eu comecei a estudar, então, mais tecnicamente a questão da brasilidade. Então, eu fui atrás dos inevitáveis, Sérgio Buaco de Holanda, Gilberto Freire, mas o que mais me comoveu desses clássicos foi o Câmara Castudo, que faz um estudo dos folclórios, etc. O Água Viva da Clarice eu espero que também foi bem importante. E, claro, inevitavelmente, o Neoconcretismo, que é esse movimento das artes plásticas brasileiras absolutamente inédito no mundo, que vai fazer obras não figurativas, questões geométricas, esculturas sem uma imagem muito definida, mas é melhor explícito no Parangolé, lá do Hélio Ticica, que, na verdade, é uma roupa que você veste para dançar. É uma obra de arte que você tem que experimentar, você tem que dançar para ter a experiência estética, ou seja, não é uma obra de arte que você se coloca como sujeito e a obra de arte como objeto. Você tem que vestir a obra de arte e dançar, e fazer o Parangolé rodar. Esse, para mim, é o melhor exemplo que interessa no Neoconcretismo, mas interessam várias outras coisas, várias questões maravilhosas da Lígia Clark, tanto o que ela escreve, que eu uso muito no livro, mas também os bichos, a questão terapêutica dela muito interessante, todas as obras interativas dela. Também coisa da Lígia Papi e do Weisserman, e dos que foram influenciados depois, nos anos 80, o Silvio Meirelles, o Tunga, essa galera toda é absolutamente incrível, e uma coisa que o mundo ainda não entendeu. Você já teve exposição da Lígia lá no MoMA, mas os gringos têm dificuldade de entender é a mesma dificuldade de entender o próprio carnaval, porque o gringo acha que o carnaval é para assistir, o carnaval é para você brincar, para você pular, senão não tem carnaval. Então, essa imanência, essa imanência, essa relação intensiva é, para mim, muito caro e foi constituindo cada vez mais a questão da borogodância. Outro elemento inevitável é a questão do tropicalismo, o movimento ali Caetano, Gil e toda essa provocação que, ao mesmo tempo, dos costumes e, ao mesmo tempo, da música. Então, o tropicalismo assimilava a influência da jovem guarda e da guitarra, ao mesmo tempo que pegava profundamente a influência da bossa nova e a questão tradicional, ao mesmo tempo a revolução sexual, ao mesmo tempo a influência do neoconcretismo. O Caetano vai batizar uma música importante dele do início da carreira justamente de Tropicália, que era uma exposição do Heliot-Ciclo. E, é claro, inevitavelmente também toda a questão do sertão. Fazendo... E a gente vai voltar a isso com calma no quarto e último encontro, mas eu vou apresentando aqui os temas mais importantes. A questão do sertão envolve, primeiramente, o advento da Guerra de Canudos, que é um pessoal, na verdade, reacionário, tudo indica, evangélico, mas que tinha uma espécie de autogestão ali, ainda que o Antônio Conselheiro tinha influências monarquistas, mas eles fizeram uma espécie de autogestão ali de resistência aos fazendeiros ali daquela região e conseguiram resistir aos capangas dos fazendeiros, a várias incursões de exército, e aí só tiveram que juntar os exércitos mais barra pesada lá do sul e conseguiram destruir Canudos. Mas é uma belíssima história de resistência e que foi analisada e relatada pelo jornalista com uma grande capacidade literária que é o Euclides da Cunha, Os Sertões, que é considerado um grande livro para se entender o que é a brasilidade, claro, atravessado pelos preconceitos da época, que inspirou talvez o maior romance da história do Brasil, que é o Grande Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, uma potência criadora de neologismo, de novas formas de linguagem, um novo português dentro do português. O Guimarães Rosa, além de ser um dos maiores escritores do mundo, ele também era diplomata, então ele conhecia várias línguas, várias culturas diferentes, absorvia isso na criação de neologismo e foi investigar o Sertão Profundo, fazendo anotações, entrevistando pessoas e criou essa obra-prima inspirada nos Sertões. Em seguida, você tem também a grande obra-prima do cinema novo brasileiro, que é o Deus de Abra na Terra do Sol, do Glauber Rocha, inspirado nos Sertões, no episódio Canus, nos Sertões, Euclides da Cunha e no Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, entre outras coisas. Criou também uma nova linguagem cinematográfica brasileira absolutamente esplêndida. recentemente, eu assisti no cinema a versão 4K com os remanescentes da equipe, foi bem lindo. Otton Barstos falando, contando várias causas do processo de gravação, contando as histórias das loucuras do Glauber e tal, loucuras geniais, vale dizer. E também um pouco da arquitetura, de outras literaturas mais contemporâneas. A Clarice Lispector, a obra inteira dela é incrível. Eu tenho um carinho muito grande pela paixão de GH. Mas a Água Viva é ali uma coisa muito parecida, guardada às devidas proporções com essas grandes obras de sábios hindus. É um processo de despersonalização potente, vamos chamar assim, que me alimenta muito também, além de ser muito bonito e além de ser também uma coisa para além do pensamento ou atrás do pensamento, como a Clarice fala ao longo do Água Viva e que depois virou um livro da Marcia Schubach que fez um livro sobre uma espécie de filosofia da Clarice Lispector com esse título de atrás do pensamento. Então, tudo isso foi constituindo a questão da borogodança, mas aí se instaura um problema. Qual é o problema? Um país tão criativo, tão heterogêneo, claro, cheio de problemas políticos, econômicos, éticos, etc., mas um país que tem uma criatividade selvagem, claro, relação com indígenas, com a herança africana e com de vários países do mundo inteiro que se misturaram aqui, japoneses, holandeses, etc., essa mistura geográfica, geológica, biológica, cultural, uma mistura em vários âmbitos. E aí como é que fica a filosofia brasileira? E aí o grande espanto é que a filosofia brasileira, na verdade, em grande parte, é muito um comentário de filósofos estrangeiros, muito em função da forma como se construiu as primeiras faculdades de filosofia no Brasil, na década de 30, em São Paulo, 40, 50, que eram faculdades muito voltadas para a filosofia estrangeira. Então, os departamentos eram formados por especialistas em filosofia alemã, filosofia francesa, hoje em dia até a filosofia africana. E os filósofos brasileiros, na verdade, faziam mais comentários à filosofia estrangeira. Existem, claro, alguns exemplos de filósofos brasileiros originais. O caso mais emblemático é muito daquela turma da década de 50. Década de 50 é quando aparece Clarice, quando aparece o Grande Sertão Veredas, quando aparecem os primeiros esboços neoconcretismos. A década de 50 é uma espécie de consequência da Revolução de 30 e da modernização do Brasil, uma segunda etapa, onde tinha um otimismo no Brasil, o país do futuro, aquela coisa toda. Você tem o exemplo do Mário Ferreira, que é um filósofo que traduzia do original Platão, ele entendia grego, Heidegger traduzia do original Nietzsche, traduzia do original, recebeu uma doação e criou talvez a primeira editora especializada em filosofia traduzindo tudo do original, muitas traduções estão em catálogo até hoje, e ele criou uma filosofia original dele. Estou pegando aqui uns livros para mostrar para vocês de filosofia brasileira, que faz sentido a gente comentar um pouquinho hoje, até porque no quarto encontro a gente vai dedicar um tempo à questão meditativa. Então, o Mário Ferreira, também uma coisa curiosa do Mário Ferreira, é que ele é provavelmente o primeiro ator de cinema do Brasil, porque o pai dele é um dos primeiros caras a ter cinematógrafo e fez um curta O Óculos do Vovô, e aí aparece a criancinha na primeira cena, essa criancinha é o Mário Ferreira, novinho. Então, ele possivelmente, além disso, talvez é o primeiro ator de cinema do Brasil. Década de, sei lá, 20, 30, alguma coisa assim. Esse curta está no YouTube e eu coloco o link no livro da Borogodans. Essa aqui é a obra magna dele, Filosofia Concreta. Não tem nada a ver com a poesia concreta, concreta tem a ver com concrescência, que parece mais um conceito do Whitehead. Mas o Mário Ferreira, na verdade, o que ele está buscando fazer é uma espécie de ontologização da teologia escolástica, criando com isso uma espécie de anarquismo cristão. Coisa bem doida, mas super consistente. E outra coisa curiosa do Mário Ferreira é que ele é disputado pela esquerda e pela direita. Grande filósofo original, Olavo Carvalho não queria deixar que a esquerda editasse as obras completas do Mário, mas o João César Castro Rocha, da UERJ, está editando, publicando vídeos, publicando... Acho que está quase tudo em catálogo, se não tiver tudo, ou vai ter tudo em breve, eu não sei direito como está a história. Muito bem traduzido, muito bem comentado, com introduções, com notas de rodapé super pertinentes, que ajudam a gente a se localizar. Outro autor, filósofo, você vê que são pessoas pouco citadas e pouco conhecidas, apesar de ter tudo em catálogo, edições boas. Esse aqui é editado pelo Rodrigo Felinto, lá de São Paulo, é o Vicente Ferreira da Silva. Esse aqui é um dos livros mais importantes dele, Transcendência do Mundo. Na verdade, é uma coletânea de vários artigos de uma certa época. E o Vicente Ferreira, mais ou menos dessa época, aluno ali dos modernistas, ele vai criar uma filosofia bem curiosa e ele vai colocar o mito como algo superior à filosofia e vai fazer esse trâmite na obra dele. O Vicente Ferreira da Silva, ele fazia parte de um grupo de intelectuais de São Paulo que se reuniam com frequência, que entre eles fazia parte o Willem Flusser. Willem Flusser, ele é um europeu, mas que morou várias décadas no Brasil e publicou aqui no Brasil vários livros muito importantes da obra dele, que era um intelectual importante até hoje. A galera de fotografia estuda muito ele, a galera de imaginário estuda muito ele, o cara é muito original e muito interessante. Quem é um dos caras que trabalha muito o Flusser hoje em dia é o Eric Felinto, nosso amigo aqui da UERJ. E o Eric também desenvolve um pensamento bem original, que aqui no caso é a teoria do pensamento líquido. Para finalizar, esses grandes autores originais no Brasil, filósofos originais, você tem também o Luiz Sérgio Coelho de Sampaio. Aqui é um livro dele sobre física, mas ele se dedicou mais profundamente à filosofia. Ele trabalhou uma lógica não formal chamada lógica hiperdialética. Também muito erudito ali e tal. Então, esses casos aqui são exceções que confirmam a regra. Na verdade, você não tem uma... A filosofia brasileira é muito mais um comentário de filosofia estrangeira. Para ajudar nessa investigação da questão da filosofia, a gente tem esse trabalho aqui excepcional, que é muito importante para o Borogodanza também, do Roberto Gomes, que é um filósofo que está vivo no Brasil, que escreveu A Crítica da Razão Tupiniquim. E ele vai mostrar toda a dificuldade brasileira de pensar originalmente. E como é que a filosofia brasileira tem preconceito com o pensamento original e, na verdade, vai fazer o elogio do pensamento que é comentário aos estrangeiros. É lógico que a gente tem que se inspirar nos grandes filósofos da história da humanidade. Mas o que a brasilidade pode constituir de um pensamento genuinamente brasileiro em ressonância com o mundo? Essa é uma das grandes questões da Borogodanza. E lembrando que o Brasil tem uma questão de mediunidade, de relação com a espiritualidade muito viva. Você tem centros de candomblé, de umbanda, centro espírita, curandeiro, pajé, espalhado pelo Brasil inteiro, tendo experiências incríveis. Tem charlatão também, é claro. mas na Europa isso é muito mais difícil. Eu gosto sempre de dar o exemplo de um trabalho de uma antropóloga norte-americana chamada Tanya Lurman, fez um trabalho etnográfico com bruxos e bruxas na Inglaterra nos anos 80. Na Inglaterra tem uma tradição de bruxaria muito antiga. inclusive na Inglaterra teve relativamente pouca inquisição comparando com o resto da Europa. E a Tanya Lurman na etnografia dela perguntou para os bruxos ingleses onde está a magia? E a grande maioria deles alocaram a magia em um plano transcendente superior. Então, quer dizer, é uma coisa muito na verdade de gogó, de leitura, de oráculo. Aqui no Brasil a gente tem uma experiência ectoplasmática de mediunidade, de campo, muito mais efetiva e acontecendo com muito mais intensidade. Então, tudo isso deveria constituir um pensamento original brasileiro. Vou colocar entre aspas. E pensar que um filósofo brasileiro também original contemporâneo é o caso do nosso amigo Wallace Lopes. E o Wallace Lopes traz aqui talvez o último personagem que a gente vai citar hoje, que é a questão da Tia Ciata, que eu sempre faço questão de falar, porque a Tia Ciata eu acho que é uma espécie de síntese da questão da borogodança. Resumindo a história da Tia Ciata é o seguinte. ela veio da Bahia, a Bahia já tinha uma musicalidade herdada da África, mas um pouco mudada em território brasileiro, e chega no Rio de Janeiro na região ali da Estácio, ali mais ou menos, no Rio de Janeiro. E na casa dela tinha muita festa, tinha muitos rituais afro-brasileiros e tinha encontros de intelectuais, músicas, etc. Era frequentado pelo Mar de Andrade. A Tia Ciata aparece num capítulo do Macunaíma. O Macunaíma vai visitar a Tia Ciata e tem uma experiência mística lá. Ok. E a Tia Ciata também fazia feijoadas, era doceira e recebia na casa dela também o Donga. Tudo indica que pelo telefone, que é o primeiro samba a fazer sucesso na história do Brasil, foi composto nessas festas da Tia Ciata. Isso gerou uma briga por direito autoral, porque o direito foi atribuído apenas ao Donga. Vale lembrar sempre que a Semana de 1922, que é contemporânea, se considerava moderna, não citou muita questão da tecnologia e o Donga já trabalha a questão do telefone. Você tinha, na verdade, uma semana de arte moderna difusa na pequena África da Tia Ciata ali na Estácio. Atravessamentos de vários intelectuais. Outro cara que frequentava muito é o Heitor dos Prazeres, um grande polímata que era compositor e ele é autor do Perro Apaixonado, por exemplo, que é um clássico de samba brasileiro. E ele era também alfaiate, marceneiro e ele frequentava lá as festas. Pois bem, naquela época, década de 1920, etc., o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o Wenceslau e o Wenceslau Braz estava com um problema na perna, uma ferida lá que não sarava de jeito nenhum e um conhecido em comum com a Tia Ciata convidou, sugeriu que ele procurasse, que ele chamasse a Tia Ciata para curá-lo. Ele foi lá, o Wenceslau Braz mandou chamar, esse rapaz foi lá falar com a Tia Ciata e a Tia Ciata falou assim, eu não vou não, eu ouvi falar desse cara, mas não vou lá não, ele se quiser, ele vem para cá. O cara insistiu, a Tia Ciata consultou os orixás, os orixás falaram para ela passar um ungüento com ervas no Wenceslau Braz para ela ir lá. Ela foi, passou um ungüento, passado três dias de fato, o Wenceslau Braz se curou, o Wenceslau Braz disse para ela que ela podia pedir o que ela quisesse, e ela pediu um emprego com o marido. O marido foi trabalhar na delegacia, e na época que o samba era muito perseguido por ser coisa de marginal, etc. E em função do marido da Tia Ciata trabalhar na delegacia e ter influência, ter um cargo importante lá, o samba começou a ser menos perseguido, mais aceito, mais difundido, logo, logo estourou pelo telefone, e eles começaram também a elaborar, junto ali com o Heitor dos Prazeres, que era marceneiro e alfaiate, as primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro também. Perceba aí que você tem um episódio que mistura música, espiritualidade, política, literatura, ambiente cultural, festa, e da onde vai se permitir a emergência de manifestações culturais mais emblemáticas no Brasil, que é samba e escola de samba. Então, essa história é absolutamente fantástica. O Wallace trabalha um pouco isso, mas tem um livro clássico sobre a questão da Tia Ciata, que é também esse livro aqui, do Roberto Moura, Tia Ciata, a Pequena África do Rio de Janeiro. Eu usei muito esse livro no Borogodança, mas, infelizmente, ele não consta na bibliografia. Foi um erro meu, peço desculpas, mas é uma referência muito importante, tá, o Roberto Moura. Os livros do Wallace Lopes estão todos constando lá. Bom, então, o que que acontece? O que que acontece com a questão do Brasil? Que a gente tem, então, uma criatividade estupenda de todos os lados e uma dificuldade de gerar um pensamento sistematizado original, né? Claro que você tem uma sociologia interessante ali numa certa época, né? Mas, uma filosofia, por exemplo, ela é muito pouco original, né? É certo algumas exerções que a gente trouxe aqui. E aí, uma das questões que a gente coloca na questão da borogodança é que, talvez, a brasilidade já tenha nessa mistura selvagem e interessante, ao mesmo tempo, junto com o processo civilizacional, já uma crítica talvez oculta, não muito manifesta, claramente, da tradição grego, tradição grega que foi, que, na verdade, foi colonizando o pensamento ocidental e se desdobrando em ciência no mundo contemporâneo, né? Talvez tenha uma certa resistência a isso e a brasilidade convide a uma outra forma de pensar e pensar de forma que vá além do próprio pensamento, conjugando com a espiritualidade, com prática espiritual, com a arte, com dança, com movimento, com percursividade. E aí, então, é que eu vou propor uma espécie de último conceito, último conceito para abandonar os conceitos, último pensamento para abandonar os pensamentos, que seria o impensamental, né? Vai trabalhar isso, sobretudo, no terceiro encontro. O impensamental seria, assim, uma espécie de conceito que se despede do conceito, mas constituído enquanto conceito. Um pensamento que busca ir além de si próprio, né? E o impensamental vai apontar para algo que já não é mais conceito, nem pensamento, que é a borogodança. A borogodança vai ser esse termo kamikaze instável que se coloca, que emerge ali entre o manifesto e o manifesto, entre o pensamento e o impensável, entre o apreensível e o inapreensível, e que a gente de saída combina que borogodança é uma palavra que apenas aponta para algo que não se sabe exatamente o que é. A gente tem que sempre fazer um exercício de não transformá-lo em conceito e não fetichizar a borogodança como conceito. A borogodança é um convite para uma experimentação além da experiência e além da intuição. E aí, justamente, borogodança vai ficar... Substituir é um termo ruim que vai levar a gente para um caminho esquisito, mas vai colocar um pouco de escanteio a ideia de ontologia e epistemologia, ou seja, o estudo do ser e o estudo do pensamento como coisas que já vêm separadas e a gente morre na praia apostando nessas ideias. São importantes, fazem parte da nossa vida, fazem parte da história do pensamento, está ali, vamos colocar um pouquinho de escanteio e vamos tentar fundar, fundar não, experimentar a nossa relação intensiva com a vida para além dessas ideias. E aí, a borogodança fica como uma espécie de sussurro, de convite sussurrante para ir além, para além desse sistema cognitivo doutrinador grego e que dominou praticamente o mundo inteiro. Por que borogodança? Eu não sei por que borogodança, como eu disse para vocês, isso, eu acordei com a borogodança, a borogodança passou por mim, passou por mim e eu resolvi pegar carona na borogodança. No entanto, a gente pode, em função disso, eu fui pesquisar o que era a questão do borogodó. e é muito interessante o borogodó porque o borogodó é uma palavra, um termo que não tem etimologia, não é africano, não é, não tem etimologia. Tecnicamente falando, em termos de gramática, você pode considerar o borogodó um vocativo expressivo, é um termo que é criado na própria fala e pela semelhança das vogais. Então, borogodó, que é parecido com lero-lero, com vai-vai, esse tipo de coisa. E o borogodó, se você fizer uma enquete, e eu fiz essa enquete durante cerca de um ano, pelo menos, continuo fazendo, na verdade, cada pessoa tem uma definição de borogodó sua, ainda que você tenha uma definição no dicionário, associada a charme sexual. Mas se você perguntar por aí, as pessoas vão definir do seu jeito. Às vezes, associar com bagunça, às vezes, associar com charme, às vezes, associar com brasileiridade, com singularidade de brasileiridade. Mas, ainda assim, se você for ver, por exemplo, o termo O do borogodó, vai significar outra coisa, vai significar a coisa mais importante, algumas vezes, vai parecer como uma coisa ruim. e a contração do O do borogodó, que é o termo O, ele vai significar, geralmente, uma coisa ruim. Mas vai ter gente também que vai entender outra coisa. Então, o borogodó acaba sendo interessante porque ele tem uma certa instabilidade semântica. É um termo que foge a uma definição geral específica. e isso me parece também ser bem da brasileiridade. Com tudo isso, eu quero dizer que, com o borogodança e convidando algo genuinamente brasileiro no pensamento, para além do pensamento, eu não estou, com isso, querendo fazer algo regionalista ou algo ufanista. Eu vou reconhecer claramente que o Elvis Presley é cheio de borogodó, a Beyoncé é cheia de borogodó, até a Madonna tem um pouquinho de borogodó também, é inevitável, é inegável. Então, o borogodó não é exclusividade nossa, mas eu diria que talvez a brasileiridade tenha mais afinidade com o borogodó. E isso é uma potência a ser explorada, desenvolvida. Claro, com muitas outras coisas, com a nossa mistura, com a nossa relação mais liberada com a questão da espiritualidade e toda a questão também de sensualidade, que tem, claro, a questão ética e problemática em várias instâncias também. E, finalmente, tem algo que é importante para a borogodança, que é um conceito da fase antiga do Renato Nogueira e que me interessa mais, que ele vai propor a questão da filosofia como desvio. Inspirada na questão do futebol, há uma polêmica em relação a quem inventou o drible no futebol, se foram os ingleses e os brasileiros, o Renato defende que foram os brasileiros, isso também no começo do século XX, onde o jogador tinha que... O jogador negro sofria mais falta, preconceito racial do juiz, mais falta, mais cartão vermelho. Então, para não sofrer tanto cartão vermelho, ele desenvolveu a técnica do drible para não ter que ter um confronto direto com o jogador adversário. Então, essa questão do drible também é uma potência brasileira interessante, inclusive, para se associar ao conceito e à produção do pensamento e para além dela. E tem a ver com ginga, com capoeira, com não enfrentamento, com jogo de cintura, e tem a ver também com a questão do malandro, da malandragem. E a malandragem também é uma intensidade e tem um limiar ético ali. Então, a malandragem, quando é um jogo de cintura potente, que tem flexibilidade, que tem jogo de cintura, que faz certas gambiarras para ir além, nos interessa muito. Agora, quando a malandragem vira simplesmente algo ligado à desonestidade, aí já não interessa tanto. Então, tudo isso vai compor elementos para a gente pensar e, de preferência, despensar e, além do pensamento, na borogodança. E sempre também lembrando que, ao mesmo tempo que a gente está usando um livro com esse nome e um curso com esse nome, evitar o excesso de fetichização. O livro é esse aqui, tem um prefácio muito legal do Falset, ele participou de um debate no lançamento aqui no Rio e vai participar do debate lá em São Paulo também, dia 17 de maio agora, semana que vem, lá na Ria Livraria, junto com o Wilson Ferreira, também nosso parceiro, blogueiro do Cine Gnose, que saca muito de guerra híbrida, guerra cognitiva, propaganda, etc., cinema, cinema mais alternativo, a gente vai fazer um debate bem legal lá e o lançamento lá em São Paulo agora, semana que vem, na sexta-feira da semana que vem. Então é isso, em linhas gerais é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar, comentar? Ótimo, Nelson, só elogiar, interessante mesmo. Muitas questões pipocando aqui. Tá bom, então... Ok, então, olha só, quem quiser participar do curso, eu vou mandar para vocês aí, para todo mundo que se inscreveu o link do curso, da parte não aberta, digamos assim, e aí, então, na semana que vem a gente vai falar do primeiro capítulo, que é a Peia, vai trabalhar essa questão geopolítica, sobretudo, e os problemas do dualismo, constituição do dualismo no pensamento ocidental, digamos assim. E aí, no terceiro encontro, a gente vai falar do Pororocar, que é o segundo capítulo, vamos trabalhar a ideia de ressonância, transmutando a ressonância da filosofia, da ciência, nesse Pororocar, nessa Pororoca, a luz ali da inspiração indígena e indo além dela. E, no quarto e último encontro, vamos falar da Borogodança, a partir um pouco disso que eu trouxe aqui no final, e, na segunda parte, a gente vai fazer um exercício meditativo inspirado na Borogodança e abrir para o debate final. Ok? Gente, muito obrigado e quem puder estar aí com a gente semana que vem vai ser uma grande alegria. Tá bom? E, assim, quem estiver assistindo isso no YouTube, o link para inscrição e informações vai estar na descrição aqui embaixo do evento. Ok? Obrigado, gente. Estamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Nelson. Valeu, galera. Tchau, tchau.